Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? A TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostra um caminho. Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Sabemos que a adoção não só faz bem para a criança, como transforma a vida dos seus pais adotivos, que permite a entrada de um novo indivíduo no seu leito familiar. A intenção de quem está adotando é a melhor possível. É a de amar, é a de estender as mãos ao espírito que na infância está necessitando de uma família, de um lar. Tem situações bárbaras, mas que eu não posso te dizer que elas aconteceram por conta de serem pessoas adotadas, porque isso também eu já vi acontecer com filhos com sanguíneos. Mas a verdade é que nem todo mundo tem a oportunidade de ter um filho de maneira legal ou de forma biológica. É o dilema vivido por casais homoafetivos em muitos países. Atualmente, apenas 24 nações aceitam a adoção homoparental. Entre os países que autorizam, podemos citar o Brasil, os Estados Unidos, a França, a Holanda e a Suécia. Aqui, a adoção feita por pessoas homossexuais tornou-se constitucional só em 2015 por decisão do Supremo Tribunal Federal. A adoção pode sim auxiliar na evolução espiritual de quem adota. Toda aproximação, toda convivência auxilia. No ano de 2017, o processo de adoção passou por outras mudanças. Uma delas foi a decisão do governo federal, que estabelece uma data limite para as crianças que ficam nos abrigos. Essa data não pode passar de um ano e meio. Hoje, na prática, há casos de crianças que permanecem nesses locais até os 18 anos. O novo texto também dá prioridade à adoção de grupos de irmãos e meninos e meninas com deficiência ou doença crônica. A norma tenta acelerar o processo justamente para as crianças e adolescentes que não fazem parte do perfil exigido pela maioria dos futuros pais. Tem coisas que são destinos mesmo. Então, se eu fiz um acordo de me reencontrar com alguém e prestar um serviço e ter um aprendizado com alguém, quando esse alguém tiver 15 anos, eu provavelmente não escaparei. Sabe? Tem gente que tem muito medo de adotar, porque vai dar trabalho. É muito interessante, porque essas pessoas, se não fazem isso de uma forma formal, a vida encontra um meio de lhe oferecer o que ela tinha que passar. A pessoa está querendo um perfil biológico, mas não está pensando num perfil espiritual. Às vezes, aquele que não tem o perfil biológico tem o perfil espiritual. Quando a pessoa está neste lugar de coisificar, de objetificar um ser, ela com certeza não está acertando em nível espiritual. As nossas leis no campo da adoção são severas, mas precisam de ser ainda muito mais severas. Porque você, quando está adotando uma criança, você não está adotando um objeto. Não é alguma coisa que você vai comprar, vai comer e vai se saciar. É uma mudança de vida para sempre. Com uma emoção visível e muita alegria ao falar do filho, o casal Fábio e Fernando contam para a equipe do Mundo Maior Repórter o porquê decidiram adotar uma criança e como foi o processo até o menino Zaki entrar na família. Nós fomos casados há 13 anos e quando a gente já tinha passado dos 10 anos, a gente percebeu que já estava na hora de crescer a família. Então, naturalmente, isso foi aparecendo, essa vontade. E aí nós tínhamos uma amiga que também estava no processo de adoção e aí isso acabou nos deixando mais animados para montar nossa própria família. Fomos no grupo de apoio. São grupos que são feitos para você conhecer outros casais que também estão postulando ser adotantes, ter contatos com psicólogos, com pedagogos. Entendemos como funcionava o processo, entramos com a documentação e aí esperamos um ano para ser habilitados. Depois ficamos na fila. Onze meses depois ele apareceu. O casal conta para a equipe como a chegada do Zaki trouxe um novo sentido à vida e à rotina de ambos e aproveitam para exemplificar com o fato que aconteceu no mesmo dia da gravação da matéria que demonstra a felicidade e o amor entre o filho e os pais. Hoje, cheguei de trabalho, ele estava aqui no sofá, né? Você deixou ele aqui no sofá, aí ele chamou o papai. Aí eu olhei para ele e falei, oi filho, você está feliz? E hoje de manhã, trocando ele para ir para a escolinha, ele falou, papai, eu estou feliz. Eu falei, é, ele nunca falou isso. Eu falei, por que você está feliz? Ah, eu estou feliz. Eu falei, é, que bom, filho. Que bom. Esse é o nosso objetivo, né? Pelo menos, que você seja feliz. Não sei se foi algo da escola, alguma coisa assim. Então, assim, essa frase dá um ânimo na gente, dá uma mudança na gente que antigamente a gente não tinha isso, né? Você chegava do trabalho, você ligava aqui, ia ver uma TV, ia ver um... Fica naquela rotina, não tinha... A criança te traz isso, né? Quando um filho entra nesse contexto, eu acho que é extremamente saudável, extremamente saudável e aceito, porque são duas almas, são duas pessoas que estão se comunicando por amor. Se o espírito não tem sexo, essa adoção, eu a encaro, não é? A nossa opinião da maneira mais natural possível e a doutrina deve, sim, apoiar em nossa opinião. Ao final da matéria, o Fábio Fernando deixou um recado para quem deseja adotar. As pessoas falam, ah, você fez uma boa ação. Não concordo. Não fiz boa ação. A adoção não é caridade. Se você quiser fazer caridade, tem outros meios de você poder fazer o bem. Mas a adoção é algo muito sério. É um filho. Que, assim, eu não estou fazendo uma caridade por um mês, por um ano. É para a vida toda. A adoção é muito mais do que um casal convencional que decide adotar uma criança. Filha adotiva e mãe adotante. Carla Helena sempre soube da sua história e suas origens. Porém, após decidir adotar uma criança e frequentar um grupo de apoio aos pais, ela percebeu que precisava resolver algo em sua vida. No grupo de pós-adoção, onde tem pais que adotaram crianças, que trocam experiências e histórias, alguns pais comentaram que algumas crianças têm curiosidade de saber a sua origem. E aquele dia, eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu nunca fui atrás da minha origem. Eu falei, nossa, será que eu sou bem resolvida ou eu não quero me deparar com o que eu posso me encontrar? Os pais adotivos de Carla permitiram que ela soubesse a sua história, inclusive o nome da sua genitora. E foram com essas informações que ela conseguiu encontrar a sua mãe biológica. Carla conta que sua genitora se tornou moradora de rua e estava com câncer de mama em um estágio avançado. Na mesma noite, eu fui lá, me apresentei, procurei por ela entre possíveis pessoas, a encontrei, foi uma conversa muito rápida, de 15 minutos. Perguntei a Elisabete, ela levantou a cabeça, falei, você é filha de João? Ela falou, sim. Qual o nome da sua mãe? Ela falou o nome da mãe, falei, bingo, né? Ela falou, Elisabete, sou sua filha. Ela olhou para mim e falei, você não teve uma outra filha também? Porque eu também tenho uma irmã, que também é filha dela, que também mora com os meus pais. E ela confirmou que era ela e que ela era minha mãe, genitora. E ela pediu desculpas, nossa, eu te abandonei, você me perdoa. Eu falei, não, está tudo certo, vamos cuidar de você agora. Não existe acaso nas leis divinas. Tudo obedece a uma programação. Pode ser que o espírito não tenha encontrado meios de voltar ao grupo familiar. E, assim, eu demorei 40 anos para conhecer minha genitora e foi tudo muito rápido. Ela teve oito dias de vida em tratamento, foi muito bem cuidada no hospital, mas como ela já estava em um estado muito avançado, ela teve óbito. Mas foi muito bacana, assim, poder conhecê-la e ajudá-la e estar com ela nos últimos momentos de vida. Esse reencontro não dá para entender que seja ao acaso. Mas o que eu acho? Eu acho que ele foi construído de alguma forma. Aconteceram coisas que permitiram esse reencontro. Mas não acho que tem que acontecer. Acho que é uma coisa criada por ambas as partes energeticamente. Carla conta o que esse encontro significou em sua vida e por que ela acredita que isso aconteceu oito dias antes da sua mãe biológica desencarnar. Eu acho que a gente se encontrou no momento certo. Eu acho que foi uma providência divina. Não tenho outra explicação, né? Foi no momento que ela precisava e que a gente conseguiu de alguma forma se resgatar, né? Ainda hoje, entenda como as famílias são estruturadas no plano espiritual e como é para Kátia ser mãe solteira de uma criança adotada. Não saia daí. A gente volta já. Eu acho que é uma caminhada. Eu acho que eu acho que fica minha mãe melhor. Obrigado.